Eu já lavei o meu carro, nele o meu som Já tá tudo preparado, é que veja bom Menina fica a vontade e me passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar com a mesa Tanta, me liga mais tanto calada Que era o que eu vou ser minha madrugada Sai, curar, até hoje, oh, ai ah Tanta, me liga mais tanto calada Que era o que eu vou ser minha madrugada Banda churra, que eu a te vai, olha Gê, ce, le, ce, le, ce, le, ce, ce, ce Gê, ce, le, ce, 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 ce Gustavo, eu me amai, Bosê Gê, ce, le, ce, le, ce Zere, ce, le, ce, ce, ce Gustavo, eu te amo, você Di você, te do, ya Obrigado. Ih,, e depois Os tempos его, amora Tchau, tchau, tchau